Recentemente nós abordamos aqui no Agrofag um assunto que está trazendo muita preocupação, a crise na suinocultura paranaense. Criadores de suínos, principalmente os independentes e semi-independentes, estão enfrentando um período de muita dificuldade com o alto custo da produção e o baixo preço pago pela carne. Essa semana um vídeo publicado nas redes sociais chamou a atenção pelo tom de desabafo de um produtor. Bom dia a todos, meu nome é Jacques Antônio Lerner, falo aqui de Mercedes. Eu queria deixar aqui, colocar aqui para os políticos do nosso país. Olha onde nós vamos colocar todos esses leitões aqui. Aqui, desmame. Talvez não vai dar para ver agora um pouco porque está escuro, mas aqui é tudo leitão. Esse leitão levou cinco meses para ser produzido. Aqui, levou cinco meses para ser produzido. E agora, onde a gente vai colocar esse leitão? O que a gente vai fazer? Nós, produtores, investimos em instalações com automação, bem-estar animal. Fizemos de tudo para que fosse melhor feito para esses animais, mais conforto. Olha aqui, o que nós vamos fazer com todos esses leitões aqui? Isso aqui é comida, gente. A gente produz comida. E o preço está onde está? O que vamos fazer? Eu gostaria de saber uma solução dos governadores. Olha aqui, gente. Isso aqui é comida. Isso aqui é proteína animal. Isso aqui mata a fome de muita gente. O vídeo postado nas redes sociais foi gravado nesta propriedade rural da cidade de Mercedes. O posicionamento do produtor foi um desabafo diante da crise que os suínocultores vêm enfrentando. A família Lerner está no ramo desde 1998. O que o Jackson mostrou no vídeo foi a quantidade de animais que são criados na propriedade, além das instalações modernas e manejo voltado ao bem-estar animal. Tudo isso faz parte de um grande investimento feito nas granjas. Eles esperavam ter um breve retorno financeiro que pudesse cobrir os custos e lucrar com as vendas. Mas a queda no mercado e o baixo consumo da carne colocou o caminho que parecia certo na contramão. Já vem desde o ano passado essa dificuldade. A cadeia reprodutiva da suínocultura vem se arrastando os prejuízos na faixa de R$ 400 por porco gordo desde o ano passado. Então agora chegamos num momento que afetou a cadeia inteira, não somente aqueles produtores que engordavam os animais, ou as empresas integradoras que compravam os animais de uma unidade produtora de leitões igual a nossa e faziam todo o ciclo, que era a creche e a engorda e possivelmente após o abate. Então isso veio se arrastando desde o ano passado com fortes altas do preço da soja e do milho, vindo também prejudicada por causa da estiagem. E com essa falta de produção agrícola, o custo da aração subiu demais. Então hoje o nosso maior problema é o custo dos insumos. Além do alto custo, o principal motivo da preocupação dos suínocultores é o escoamento da produção. Na conta final, tem sobrado animais pela falta de compradores. Hoje a gente tem uma cota para entregar mil leitões por mês, mas a gente tem uma produção de 2.500 animais por mês. Então a gente tem um excedente de 1.500 animais, que antes a empresa suportava tudo, ela pegava todos os animais. Agora com a crise ela veio e fez um corte e eu tenho que dar um jeito de escoar essa produção. A gente não tem para quem vender os animais, a gente não está conseguindo vender os animais. O receio de ter que encerrar as atividades da granja é um medo constante vivido pela família Lerner, diante da pior crise vista em anos neste setor. Outra consequência são as dívidas que o produtor tem tentado equilibrar. Mas o empenho do pagamento em dia pode ser comprometido. Se isso se arrastar durante mais meses, nós vamos acabar tendo que fechar, só que daí tem outro problema. Como é que nós vamos pagar o banco? Como é que nós vamos pagar os investimentos? A Asso Inoeste, a Associação dos Suínocultores do Oeste do Estado, realizou um encontro com produtores e entidades do setor, cobrando providências dos governos, federal e estadual, a fim de desenvolver programas de apoio a esses criadores no enfrentamento da dificuldade. As empresas, para quem eles vendiam essa produção, não querem mais, porque também essas empresas não têm mais onde escoar essa produção. Aí o produtor fica com a produção retida lá no campo. E isso é um problema. Porque se antes você havia um contrato, você tinha um contrato com uma empresa, onde essa empresa se comprometia, através de contrato entre as partes, retirar uma determinada quantia, 500 animais por semana, 800 animais por semana, ou até 1.000 animais por semana, e, de repente, essa empresa diz que não vou recolher mais. Vou incindir o contrato, inclusive vou arcar com a multa recisória, e não vou mais poder estar adquirindo os seus animais. Então, veja a situação que esse produtor se encontra, porque onde ele vai escoar essa produção? Se havia um escoamento semanal contínuo, e, de repente, é acortado. Para você ter uma ideia, foi feito um levantamento, assim, daqueles produtores que procuraram a associação. Então, para esses dias, por esse período, aproximadamente 15.000 matrizes e 8.000 leitões por semana que estarão sem destino. O Jandir é produtor independente e conversou com representantes da Suíno Oeste. Para ele, a questão orçamentária, junto às instituições financeiras, é o que mais dificulta a recuperação da atividade diante da crise, quando a opção para manter a criação acaba sendo o empréstimo bancário. Todo esse cenário de custo alto e preços baixíssimos tem causado um endividamento enorme para nós do setor produtivo. Algo assim inacreditável e a gente já não tem mais de onde tirar dinheiro. Os bancos oferecem dinheiro, mas com juros 2,2% ao mês, até 2,5%. Isso é fazer com que... é enforcar a atividade de vez. Não tem produtor que sobreviva a esses juros tão elevados. Então, o governo vai ter que olhar para isso, para essa nossa região tão produtiva, tão pujante, que nesse momento de crise também nos ampare de alguma maneira, prolongando as dívidas e talvez até descontando o juro, para que esse produtor consiga se manter na atividade, passar por essa crise e, de repente, daqui a algum tempo, retomar a atividade com lucro. Nosso apelo é para os nossos governantes que olhem por nós, que façam alguma coisa, mas que façam alguma coisa de imediato. Não falar que daqui a 30 dias eles vão ver alguma coisa ou outra. Nós precisamos de uma ação imediata e urgente. Nós entramos em contato com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná e, em resposta, a assessoria de imprensa nos informou que a SEAB está acompanhando o caso dos suinocultores em todo o Estado e convocou para a próxima semana uma reunião com representantes do setor. Professor Celso, nós vamos continuar acompanhando toda essa situação e a gente vai mostrar aqui no programa, né? Com certeza, Antônio, é uma situação muito crítica, um assunto que já vem perdurando por um tempo aí, né? E nós temos que lembrar que existe uma oferta e demanda no mercado. E quando essa oferta é maior e a demanda é menor, geralmente os preços ficam equilibrados para baixo. E aí os independentes sofrem mais. Eu acabei de ver uma reportagem agora essa semana da Associação Brasileira dos Criadores de Suíno, onde vai ter uma propaganda muito intensa com o título Festival de Oferta Suíno na Certa. É para incentivar o consumo nas grandes redes dos mercados. Mas isso é um processo a longo prazo. O que os agricultores precisam é de recursos, linhas de financiamento que sejam compatíveis com a atividade deles. Então tem que ser linhas de financiamento que eles possam se recuperar após essa crise.